Algumas pessoas falando que não estão vendo ali. Se tiver mais confirmações, a gente tem que alterar alguma coisa aqui. Beleza. Bom, então, vou iniciar, gente. Bom dia novamente para quem eu ainda não cumprimentei. Seja bem-vindo a mais um webinar da Nova Analítica. A gente está promovendo uma série de webinars nesse mês de maio. A tendência é que a gente continue e torne isso uma prática constante nos nossos trabalhos. Aproveito para comentar aqui para vocês acessarem a rede da Analítica, as nossas redes pessoais, para que vocês fiquem por dentro das próximas programações. Bom, hoje a gente vai falar sobre ICP óptico, tá? E principalmente como lidar com interferências. A gente vai passar bastante sobre uma parte mais de embasamento teórico do ICP. Passando por algumas particularidades do ICP óptico que a Analítica comercializa, que é o ICAP PRO da Termo Scientific. Até a gente chegar a como lidar com algumas interferências espectrais, não espectrais, e como a gente pode identificá-las e lidar com elas, tá? Bom, vou me apresentar. O meu nome é Bruno Menezes Siqueira. Eu sou químico de formação. Hoje eu desempenho a função de gerente de produto dessa parte de espectroscopia atômica, tá? Na Nova Analítica. E tenho mais de 10 anos de experiência aí nessa área, tá? A Nova Analítica é uma empresa que comercializa instrumentos científicos, tá? Está no mercado desde 1992. A gente tem uma matriz em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais. E, claro, além desses instrumentos analíticos, né, que permeiam aí a Nova Analítica, a gente também comercializa produtos na área de Life Science, né, que a gente chama de bioprodutos. Então, tem algumas divisões. A gente também faz a parte de consumíveis e também presta manutenção e serviço nos instrumentos, tá? Então, aí as redes, se vocês quiserem acessá-las. Muito bem, vamos começar, então, com a apresentação. Antes de tudo, eu queria aqui fazer uma enquete com vocês, só para eu conhecer um pouquinho melhor vocês, para a gente dar uma dinâmica um pouquinho diferente. Deve estar aparecendo aí para vocês uma pesquisa, tá? Só para saber se vocês já trabalharam ou se vocês ainda não trabalharam com ICP ótico, tá bom? Apenas para conhecer vocês, a pesquisa vai ficar na tela, vocês respondem sim ou não. Vou dar alguns segundos, alguns minutinhos para vocês responderem, para a gente ter uma noção de como está o público, né? Como que vocês estão com relação a esse assunto. Estou vendo aí que a Daniele colocou apenas de ICP-MS, algumas outras pessoas também. Muito bom. Dá para fazer uma comparação legal. Inclusive, segunda-feira, a gente vai ter um webinar de ICP-MS também. vai ser muito bacana. Bom, legal. Acho que muita gente já respondeu. Vou encerrar aqui. Deu 49% das pessoas trabalham com ICP ótico. Então, na maioria das pessoas trabalham com ICP. Muito legal. Dá para ter uma noção. Então, a gente vai trabalhar principalmente na base, né? Desde o começo, desde os princípios da técnica. Muito legal para quem trabalha só com ICP-MS, dá uma olhada aqui também em como que é esse mundo da ótica, né? Então, começando pelo começo, vamos dizer assim, a gente começa sempre falando um pouquinho sobre radiação eletromagnética, né? Se a gente trabalha com ICP ótico, a gente vai trabalhar com luz, basicamente. Emissão de luz, tá? Então, a gente tem que definir radiação eletromagnética, né? A definição principalmente está descrita aqui nessa fórmula, né? que tem relação lá com a constante de Planck, velocidade da luz e um parâmetro aqui que a gente sempre vai falar e sempre vai comentar em ICP ótico, que é o comprimento da onda, tá? A gente tem essa distância aqui entre os dois picos de uma onda eletromagnética definida como comprimento da onda. Isso a gente vai falar várias vezes em ICP ótico, quem trabalha com ICP, quem trabalha com absorção atômica, sabe bastante desse parâmetro, tá? Bom, vamos continuar. Bom, quando a gente trabalha com radiação eletromagnética, né? A gente normalmente quer receber alguma informação analítica da matéria, né? De alguma amostra que a gente deve analisar e normalmente a forma como a gente consegue extrair alguma informação analítica da matéria é exatamente estimulando essa matéria normalmente com luz, com calor, com energia, enfim, com várias formas de estimular essa matéria. E no ICP ótico a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai estimular essa matéria com uma radiação, com luz, com energia, né? E a gente sempre vai lidar com essas duas formas aqui do nosso analítico, né? Um no estado fundamental, outro no estado excitado, tá? Então no ICP ótico a gente vai fornecer energia através do plasma, a gente vai ver isso. E a gente vai ter essa relação aqui entre estado fundamental e estado excitado, tá? Vamos dar uma olhadinha um pouco melhor nisso. Aqui estão as várias regiões aqui do espectro, né? No ICP ótico a gente vai trabalhar essencialmente com essa faixa aqui do visível e do ultravioleta, tá? A gente sempre vai trabalhar em comprimentos de onda dessa faixa. O espectro é muito maior do que isso, a gente vai trabalhar na faixa do V e do ultravioleta. Bom, não sei se vocês lembram, se a maioria é químico ou não, ou físico, enfim. Acho que todo mundo conhece um pouquinho dessa teoria aqui, a parte de átomos, tá? Então um átomo ele tem lá sempre as suas camadas onde os elétrons vão estar alocados, né? Essa é a teoria. Então aqui a gente tem a representação de um átomo, tá? As suas camadas, essas que a gente chama de KLM até a camada Q, né? E os elétrons presentes dentro dessa camada e cada camada tem os seus subníveis, tá? Eu digo isso por conta do quê? Porque quando a gente fornece energia para o nosso analito, para o nosso átomo, a gente vai elevar o nosso átomo a um estado excitado. Quando a gente fala de um estado excitado, a gente quer dizer que um elétron, ele saltou de uma camada para a outra, tá? Então ele saltou do seu estado fundamental para uma camada de energia maior, uma camada mais energética, tá? Então a gente tem esses dois processos acontecendo, o processo de excitação e o processo de relaxação, tá? Então o processo de excitação é um processo em que o átomo absorve uma energia, tá? O elétron sai de um estado fundamental para um estado excitado e o processo de relaxação é nada mais é do que o processo de emissão propriamente dito, tá? Onde a gente tem o decaimento desse elétron voltando para o estado fundamental dele, tá? Para um estado de energia fundamental representado por esse E0 aqui. Então, a gente tem, pode acontecer de ter energia suficiente apenas para a gente rotacionar, tá? Uma molécula. A gente pode ter energia suficiente para vibrar, fazer uma vibração entre os átomos de uma molécula. Ou a gente pode ter energia suficiente para quebrar toda essa molécula e para ocorrer transições eletrônicas, tá? Então, novamente, a representação aqui de energia, né? Tendo relação com o comprimento de onda. E aí a gente tem aqui como se fosse um diagrama de energia de absorção e emissão, né? São, claro, um átomo, dependendo de qual átomo que é, ele tem inúmeros níveis de energia. O que significa que a gente pode ter várias transições eletrônicas acontecendo, tá? Aqui está a representação do estado fundamental do átomo. As camadas aqui para o estado excitado e a energia pode ser tão grande o suficiente para a gente formar não só no estado excitado, mas a gente ejetar um elétron desse átomo e ter a formação de um íon, tá? E assim mesmo ter a formação de um íon excitado, tá? Pode acontecer isso. A gente vai visualizar isso no ICP, isso acontecendo no ICP. Um detalhe, gente, eu não comentei com vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para que a gente faça as dúvidas mais para o final da apresentação para que a gente não precise ficar parando toda hora a apresentação aqui, tá? Porque como são muitas pessoas perguntando simultaneamente, às vezes fica um pouco mais difícil de responder. No final, eu dou atenção às perguntas, tá bom? Só para vocês terem uma noção desse diagrama de energia, né? Um exemplo é o alumínio, tá? Ele tem 46 níveis eletrônicos para possíveis transações, né? 46 daqueles níveis. São 118 linhas de emissão, tá? Entre nessa faixa do veículo visível, um pouquinho até expandido. E o estado iônico dele, o estado iônico, ele tem até 226 níveis eletrônicos e 318 linhas de emissão, tá? Então, é muita linha de emissão. Quando a gente fornece energia para um átomo de alumínio, ele pode, ele vai absorver essa energia, vai ocorrer a relaxação, vai voltar para o estado fundamental, e ele vai emitir muitos comprimentos de onda diferentes, tá? Até por conta disso, a gente vai ter que lidar com certa normalidade com interferências espectrais. A gente vai visualizar um pouco disso, né? E aí, lá no ICP, a gente tem condições de identificar quando que um comprimento de onda, uma linha, é de um estado atômico ou de um estado iônico, tá? Por convenção, a gente sempre tem esse daqui. Normalmente, lá no ICP de vocês, quando a gente visualiza o comprimento de onda, provavelmente tem entre parênteses aqui esses números, né? Um, dois ou três relacionados a comprimentos de onda atômico, iônico da primeira ionização, ou iônico da segunda ionização, ok? Vamos continuar, então. Bom, a gente fez um resumão básico aí do que significa isso, e a gente vai começar a entrar, propriamente dito, na parte do ICP-OES. A primeira parte que eu vou comentar é sobre o plasma, propriamente dito, tá? Qual que é a função do plasma? A gente viu lá que, para a gente ter esse processo de relaxação, né? Que é a emissão de uma radiação, a gente precisa fornecer energia para o átomo, tá? E o plasma, ele vai ter essa função, em ICP ótico, a função de fornecer energia, tá bom? A temperatura que chega um plasma de argônio, normalmente, é essa daqui que vocês estão visualizando, tá? De 8 mil a 10 mil Kelvin. Então, ele é um plasma bastante energético, o que leva a gente a ter a formação até de alguns íons. E o que leva também a gente a utilizar essa fonte de energia até como fonte de íons para o ICP-MS. A gente vai ver isso no webinar na segunda-feira, né? A gente, basicamente, a gente tem três tipos de equipamentos, né? No mercado hoje, que trabalham com fonte de plasma, né? Esse primeiro aqui, esse DCP, é um plasma de corrente direta, que é estabelecido entre dois eletrodos. Esse daqui é bem raro de encontrar, não sei se tem alguém comercializando hoje, mas os primeiros ICPs tiveram essa característica, tá? A gente tem o MIP, né? Que é um plasma de nitrogênio, que é um plasma de argônio, que é gerado com um campo de micro-ondas, tá? Então, esse normalmente é um plasma menos energético, tá? Em termos de sensibilidade, a gente não consegue comparar com o ICP-OES, que é o último item ali que a gente tem, que a gente tem por definição esse nome, né? Espectrometria de emissão com plasma indutivamente acoplado. Tá ok? Então, vamos nos ater aqui a esses tipos. Eu vou passar rapidamente por cada um deles. Esse daqui é o primeiro que eu comentei, que foram os primeiros plasmas comercializados, né? A gente tem um eletrodo aqui de tungstênio, né? E dois fluxos aqui de argônio, saindo através desses eletrodos de grafite, tá? Então, a gente tem a formação de um plasma aqui bem no centro dessa conexão entre esses eletrodos, tá? Hoje em dia eles são muito raros. A gente não consegue encontrar, mas eu mesmo nunca vi um desse ao vivo, tá? Isso daqui é uma exemplificação do plasma de nitrogênio, tá? A formação do plasma através de um campo com micro-ondas, né? Então, ele chega até 5.000 Kelvin, uma sensibilidade menor do que o ICP ótico. E aqui a gente tem realmente o plasma de argônio, uma imagem do plasma de argônio como a gente conhece, o ICP-OS, tá bom? Então, o plasma, ele vai ter três funções básicas, né? Obtenção de átomos livres do analito no estado fundamental, né? Ionização parcial dos átomos e excitação dos átomos e íons para o estado mais energético. Tem essas três funções, tá? E a gente, às vezes, pode se perguntar, né, por que utilizar um argônio? Por que não poderia ser um gás um pouco mais barato, talvez, né? Um nitrogênio, até eu já exemplifiquei. Mas aqui estão algumas condições que o argônio admite, né? Que o argônio preenche para que a gente tenha esse tipo de energia suficiente para atingir as sensibilidades que o ICP-OS atinge, tá? Então, é um gás nobre, né, um monoatômico. Dos gases nobres, ele é o mais barato, né? Possui alta energia de ionização, é quimicamente inerte, o espectro dele é relativamente simples. A energia do plasma de argônio é suficiente para excitar, ionizar a maioria dos elementos da tabela periódica, tá? E, normalmente, a gente não tem compostos estáveis entre argônio e os principais elementos de interesse da análise. Essas são as principais razões da gente utilizar o argônio e o ICP-Ótico, tá? Vale dizer que o plasma nada mais é do que um gás ionizado, tá? Então, por exemplo, um exemplo de um plasma é, realmente, um relâmpago, né? Um relâmpago é um plasma que é formado muito rapidamente, ele não tem ali uma radiofrequência para manter o plasma, e aí é por isso que o plasma consegue ser mantido, tá? No ICP. Bom, dito isso, a gente pode passar para algumas etapas, né? Que constituem, realmente, o ICP. Então, basicamente, o ICP a gente pode dividir entre todo o sistema de nebulização, de introdução da amostra, o plasma, propriamente dito, a parte óptica, tá? Desse sistema. E a parte de detecção, eu colocaria aqui, talvez, mais o software, tá? Que faz bastante parte dessa... da constituição do ICP. Vamos partir para a nebulização da amostra. Então, a pior, na grande parte dos casos, em ICP óptica, a gente vai introduzir a amostra em forma de solução aquosa, tá? Essa solução aquosa, ela vai precisar passar por um processo que a gente chama de nebulização, para ser introduzida no plasma, tá? Então, na maioria das vezes, a gente considera a introdução de amostra no ICP-OS, essa introdução através de um nebulizador, tá? Esse nebulizador vai estar acoplado com uma peça que a gente chama de câmera de nebulização, tá? A amostra, ela vai ser aspirada por uma bomba peristáltica, normalmente, vai chegar aqui em forma de solução, nesse nebulizador. Esse nebulizador vai ter a função de vaporizar essa amostra, né? Formar um spray dessa amostra. As partículas menores vão chegar até o plasma e as maiores vão ser descartadas, tá? Inclusive, em média, aí, 3% da quantidade de amostra que a gente introduz na câmera de nebulização chegam até o plasma, tá? Então, a gente tem um descarte bastante grande, tá? E aí, eu vou mostrar alguns tipos de nebulizadores aqui para vocês. Esse daqui é um exemplo, talvez, do nebulizador mais comum que tem. A gente chama de nebulizador concentro. Pode ser de vidro de quartzo? Normalmente, de vidro, tá? Como que ele funciona, né? Eu tenho aqui um capilar entrando com a amostra. Esse capilar se afina muito, né? E aqui embaixo, eu tenho a entrada do gás argônio mesmo, né? Esse argônio entra aqui, esse capilar está no centro com a amostra e o argônio está vindo em volta dele. No momento em que a gota da amostra encontra aqui o argônio, essa amostra é nebulizada, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que acontece, até através de um efeito que a gente chama de efeito Venturi, tá bom? E aí, na introdução na amostra, a gente vai ter várias particularidades. Então, de acordo com a amostra que a gente estiver tendo que analisar, que a gente estiver trabalhando, a gente vai escolher, fazer a escolha de um sistema de introdução correto para a amostra que a gente está introduzindo, tá? Então, por exemplo, um parâmetro que a gente precisa sempre estar de olho é em relação aos sólidos dissolvidos, tá? Então, por exemplo, esse nebulizador, por conta dele ter um capilar aqui muito estreito, muito fino, ele suporta até 3% somente de sólidos dissolvidos, tá? Então, se a gente pegar uma amostra de concentrações muito altas, uma amostra, por exemplo, de água do mar, esse não é o nebulizador mais indicado para a gente fazer análise de uma água do mar, por exemplo, porque corre-se o risco muito grande do entopimento desse capilar aqui, né? Em compensação, ele é um dos nebulizadores que vai nos fornecer a maior e melhor sensibilidade possível nas nossas análises, tá? Outro tipo de nebulizador que existe no mercado é esse daqui. A gente chama de nebulizador tipo V-Groove, né? O princípio é parecido, né? A gente vai ter um capilar entrando com a amostra e a introdução do argônio. Só que a ponta dele é bem diferente, tá? A ponta dele a gente tem a saída da amostra aqui em cima, a saída do argônio embaixo. A amostra, ela sai aqui e escorre por esse vinco, tá? No momento que ela encontra a saída de argônio, essa nebulização ocorre, tá bom? A gente utiliza esse nebulizador para tolerar um pouco mais os sólidos dissolvidos na amostra e também, muitas vezes, para trabalhar com amostras orgânicas que não estão em solução aquosa, mas em solução orgânica, tá? Dissolvidas por algum solvente orgânico. A gente ainda tem um outro tipo de nebulizador que eu queria mostrar para vocês, que é o do tipo Miramiste, tá bom? Esse é o nebulizador que é inteiro de pique, tá? O concêntrico e o... Tanto o concêntrico quanto o V-Groove, eles são de vidro normalmente, esse daqui é de um material polimérico, tá? Então, a vantagem é que a gente consegue trabalhar com HF, com ácido fluorídrico, tá? Se no meu preparo de amostra eu precisei utilizar ácido fluorídrico na digestão da amostra, eu consigo trabalhar com ácido fluorídrico aqui utilizando esse nebulizador. Claro que eu vou ter que trocar a câmera de nebulização também para uma câmera de nebulização de teflon ou de algum material que seja resistente ao HF, tá? Mas essa é a grande vantagem desse nebulizador. A outra grande vantagem é que ele suporta mais ainda o teor de sólidos dissolvidos, tá? E a gente consegue até fazer a introdução, dependendo de qual modelo de miramento que a gente utiliza, a gente consegue fazer a introdução de suspensões, tá? A amostra é do de suspensão até. Outro tipo de nebulizador que existe, a gente trabalha com esse nebulizador na Nova Analítica também, ele é comercializado pela CETAC, é um nebulizador ultrassônico, tá? Ele funciona um pouquinho diferente. A ideia desse nebulizador é trazer mais sensibilidade para o ICP óptico, tá? Principalmente pelo fato dele formar um aerossol, né? De ele nebulizar a amostra com muito mais eficiência, tá bom? Se a gente conseguia introduzir ali da quantidade de amostra que a gente coloca no nebulizador, apenas 5%, 3% a 5% vai até o plasma, esse número é bastante aumentado aqui no nebulizador ultrassônico, tá? Como ele funciona? Ele tem uma membrana aqui que vai vibrar numa frequência altíssima, e essa membrana, no momento em que a gota tocar nessa membrana, a gota de amostra, a gota de amostra vai ser nebulizada com uma eficiência muito maior. A gente vê aqui uma névoa branca bastante densa, né? Essa é a amostra nebulizada. Além disso, o nebulizador ultrassônico, ele tem uma parte aquecida e uma parte resfriada, tá? Então, o que acontece é que a gente consegue dessolvatar também a amostra e levar principalmente os analitos para o plasma, tá? Sem uma concentração tão grande do solvente, sem uma quantidade grande do solvente, tá? Isso é uma coisa interessante. Falando sobre câmara de nebulização agora, né? A gente falou sobre o nebulizador, seria essa peça aqui. Agora a gente fala sobre câmara de nebulização. Tem alguns tipos, não tantos, tá? Câmara de nebulização de duplo passo, um pouco mais antiga, a gente não encontra tanto. Ela tem uma restrição aqui. Então, a aerossol tem que fazer esse caminho aqui e chegar até o plasma, tá? E assim ele faz uma separação bastante boa das partículas menores. E a gente tem uma câmera de nebulização que a gente fala do tipo ciclônica, tá? Bem menor do que a de duplo passo, tem alta eficiência. E ainda assim, a gente pode ter um modelo de câmera de nebulização ciclônica que é totalmente aberto, igual essa daqui, ou com uma restrição no meio. E é quando a gente quer realmente diminuir a quantidade de amostra que está sendo introduzido no plasma. E aí a gente trabalha normalmente com essa câmera de nebulização com restrição para trabalhar com amostras orgânicas ou amostras com alto teor de sólidos dissolvidos. Muito bem. Outra forma de introduzir a amostra é através de uma reação anterior, uma reação prévia, tá? Que a gente chama de geração de dretos. Então, a gente tem um acessório que a gente pode fazer uma reação do nosso elemento para disponibilizá-lo melhor no plasma a fim de que a gente aume a sensibilidade desse elemento nas nossas análises, tá? Essa é a geração de dretos. Eu estou passando até um pouco rápido por essa parte de introdução de amostra e isso pode ser um tema de um outro webinar. Tem bastante coisa para falar, né? De como introduzir a amostra em CP ótico e em CP massas, né? Além disso, tem toda a parte de amostradores, de autodiliodores. Isso pode ser um tema de um próximo webinar também. A parte de CPMS tem a parte de laser ablation, a parte de ETV, seria um tema à parte, né? Depois vocês me falam aí se vocês achariam interessante. Mas essa daqui é só uma maneira geral, né? De representar a geração de dretos. Normalmente a gente faz isso para os elementos voláteis, tá? Então, arsênio, selênio, antimônio, mercúrio, a gente faz o vapor frio, né? Enfim, tem uma série de metodologias que a gente consegue introduzir em amostra diferente. Essa daqui é uma delas, geração de dretos. Olha lá, o pessoal falando aí que seria interessante, pode ser um próximo tema mesmo, né? Trabalho com laser ablation, a Iva Lesper. Laser ablation e CPMS, seria legal um webinar. Seria bom. Vamos pensar. Geração de dretos também seria interessante, né? Muito bom. Vamos fazer um webinar um pouquinho mais para frente só sobre introdução de amostra e todos os aspectos em relação à introdução de amostra para a ICP óptica e para a ICP-MS. Seria bastante legal. Vamos continuar aqui. Então, passamos por nebulização da amostra, introdução da amostra. Vamos partir para o plasma. A gente já falou um pouco sobre plasma, mas vamos destrinchar um pouquinho melhor. Tá bom? Esses daqui são os processos que ocorrem no momento da ignição do plasma. Tá bom? Para quem trabalhou, conhece um pouco sobre isso. A gente tem aqui a representação da tocha, sendo demonstrada. A tocha é a peça onde o plasma vai ser formado, propriamente dito. Tá bom? Eu vou explicar um pouquinho melhor para frente, mas essa daqui é a formação do plasma. A gente tem entrada de argônio, geração do campo magnético. Quem gera esse campo magnético é a radiofrequência. Para quem trabalha, sabe aí que a radiofrequência é como se fosse o coração do ICP óptico. A gente semeia um elétrico. A gente tem uma descarga para semear um elétrico. Estabilização do plasma. E aí se inicia a introdução da amostra. A reação que ocorre no plasma é essa daqui. Está aqui abaixo. Como eu havia falado, o plasma nada mais é do que gás ionizado. E a gente tem esse equilíbrio acontecendo aqui. Argônio e argônio mais elétrico. Foi o que eu disse. Um relâmpago, ele forma também isso daqui, só que ele não tem esse campo magnético para manter esse equilíbrio. Com esse campo magnético, a gente movimenta esses átomos aqui. Elétrons se chocam com outros átomos de argônio, formando mais argônio positivo, argônio e ion, mais elétron livre. E esse equilíbrio é mantido a fim de que o plasma permaneça aceso. Exatamente isso daqui que a gente coloca. Tem algumas recombinações que são possíveis. Essas recombinações que ocorrem principalmente na região do UV. Mas basicamente a gente tem a formação, esse equilíbrio aqui sendo formado, e aqui o elétron chocando com um átomo de argônio, formando mais argônio iônico e elétron. Não sei se eu comento alguma coisa sobre isso, acho que não. Mas esse equilíbrio aqui é um dos fatores que a gente tem que mudar algumas coisas, alguns parâmetros quando a gente está trabalhando com soluções orgânicas, tá? O que acontece normalmente? Uma molécula orgânica, ela tende a querer elétrons para ela, tá? É eletrofílica. Então, quando a gente tira um elétron desse equilíbrio aqui, a gente perde o plasma, a gente põe o risco do plasma se extinguir. Então, por isso que normalmente a gente mexe em alguns parâmetros para a gente manter esse equilíbrio mesmo na presença de amostras orgânicas, soluções orgânicas. Quem que é o coração do ICP? É esse cara aí. Esse daqui é um modelo do nosso equipamento, né? Da Terno. Modelo de radiofrequência nosso. Ele é o dispositivo usado para sustentar o plasma, para gerar e para sustentar o plasma. Tá bom? As potências, de acordo com o fabricante, variam bastante. Tá bom? De acordo com o modelo do equipamento, também varia bastante. E a nossa frequência, né? Do equipamento da Terno, a gente trabalha com essa frequência de operação. Isso já foi um assunto muito discutido. Hoje em dia, a tecnologia avançou bastante. Muitos fabricantes usam essa frequência de operação. Alguns usam uma frequência um pouquinho diferente, que, na minha opinião, analiticamente, não tem nenhuma diferença. Tá bom? Processos que ocorrem no plasma. Então, a amostra vai ser introduzida nebulizada, vai chegar, né? 3% a 5% do que a gente está introduzindo, vai chegar até o plasma. E quando essa amostra nebulizada chegar no plasma, a gente vai ter esses processos acontecendo aqui. Tá? Então, a gente tem descovatação, fusão, vaporização e atomização. A primeira função do plasma, é atomizar o nosso elemento, atomizar a nossa amostra. Lembrando que o plasma, a gente está lá, 10 mil Kelvin, aproximadamente. Ou seja, tudo que a gente colocar lá vai ser quebrado, qualquer molécula orgânica, vai ser quebrado, né? E até a gente chegar num elemento isolado, né? Num átomo. Num processo que a gente chama de atomização. Uma vez atomizado, podem ocorrer alguns processos com o átomo. Dependendo da energia, a gente pode excitar esse átomo. E quando ele voltar para o estado fundamental, vai ocorrer a emissão de radiação. Ou a gente pode ionizar esse átomo e o mesmo processo ocorrer com o íon. O íon ser excitado e ocorrer uma emissão de radiação proveniente desse íon. Então, esses são os processos que ocorrem no plasma, tá bom? Como eu havia dito, a tocha é a peça que sustenta esse plasma, é a peça que é onde é formado esse plasma. Essa peça, normalmente, ela tem algumas seções, tá? Onde vão ser introduzidos, basicamente, três fluxos de argônio mesmo, diferentes, dentro dessa tocha. Então, a gente tem uma seção mais externa, onde vai ser introduzido um gás que a gente chama de gás do plasma ou coolant. Aqui estão as vazões aproximadas do que a gente trabalha no equipamento da térmica. Uma seção intermediária, onde a gente vai passar um gás argônio também, que a gente chama de gás auxiliar. Depois eu vou explicar um pouquinho a função de cada um. E, na parte mais central, a gente vai introduzir aqui o aerossol da amostra, tá? Que está sendo introduzido também com argônio. Então, a gente tem fluxo de argônio em todas essas essas sessões aqui da tocha. E aí, para quem trabalhou já com esse EP óptico, já visualizou que tem alguns comprimentos de onda, que tem intensidades de emissão maiores do que outros. Uma intensidade relativa que a gente fala. Esses aqui são os fatores que influenciam na intensidade de emissão. A diferença entre os estados energéticos, os níveis de transição, a população de elétron no maior nível de transição, e o número de transições possíveis por inundade de tempo. Essa aqui é uma relação que explica um pouquinho por que que a gente tem diferentes intensidades relativas para cada um dos comprimentos de onda. Tá bom? Essa fórmula explica um pouquinho disso. Tem algumas perguntas sendo feitas. a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês. E a outra pergunta eu respondo mais para o final da apresentação, tá? Qual a frequência ideal a gente fazer a limpeza da tocha? Isso vai variar bastante, mas a gente comenta um pouquinho no final sobre isso. Bom, a gente tem aqui uma representação do plasma, tá? E a gente tem que entender também que o plasma bem parecido com a chama a gente tem regiões de temperaturas diferentes, tá? Em relação às regiões do plasma propriamente dito. Isso aqui é uma imagem por exemplo de um plasma né? É uma introduzindo aqui uma amostra com uma concentração elevada de ítrio e o ítrio ele tem uma coloração de emissão aqui diferente dependendo do estado que ele está, tá? E aí a gente consegue entender aqui, né? No começo da tocha a gente tem informação só do estado atômico do ítrio e a gente tem informação do íon e aqui a gente tem uma recombinação ocorrendo uma formação de uma molécula com o ítrio, né? De um óxido de ítrio. Então a gente tem regiões de temperaturas diferentes, tá? Isso é importante a gente entender e ter em mente também. Então, pelo fato da ponta do plasma ser mais fria a gente tem a formação de algumas moléculas e por isso que nos equipamentos hoje em dia se faz necessário a gente cortar a ponta desse plasma tá? Faz necessário a gente ter algum artifício tecnológico pra que a gente consiga eliminar essa ponta do plasma tá bom? Principalmente pra gente visualizar as emissões que estão ocorrendo pela visão axial tá bom? Então cada fabricante tem uma tecnologia diferente pra esse corte de plasma tá bom? Essa tecnologia aqui que a gente chama de engine gas é a tecnologia que a Tervo utiliza pra corte da ponta do plasma corte da pluma do plasma tá bom? o que acontece? A gente tem um fluxo de argônio ou de nitrogênio saindo dentro através desse cone aqui tá bom? Que faz com que a gente elimine toda essa região aqui onde ocorreriam formação de moléculas dos nossos elementos causando inúmeras interferências e da onde que vem esse gás né? Pergunta que a gente pode fazer então eu costumo falar assim que esse corte da pluma do plasma ele não faz tanta diferença analiticamente falando no resultado em relação às técnicas e as tecnologias que cada fabricante utiliza pra mim não faz muita diferença em termos de tecnologia a grande diferença que eu vejo no equipamento da Thermo é que a gente não utiliza nenhum fluxo de gás a mais de argônio pra fazer esse corte da ponta do plasma tá? A gente utiliza um gás que a gente usa pra purgar a ótica então esse gás que a gente utiliza pra purgar a ótica é reaproveitado e a gente consegue cortar a ponta do plasma com esse gás reaproveitando esse gás tá? Então eu costumo falar que analiticamente não tem muita diferença cortar a ponta do plasma mas talvez a forma como a Thermo faz esse corte seja a forma mais inteligente e a forma que leva a gente a ter mais economia tá? Economia de gás mesmo Outra maneira de se cortar a ponta do plasma é essa tecnologia que chama Sheer Gas tá? Onde é colocado um fluxo de ar comprimido ou nitrogênio perpendicular ao plasma tá? E esse fluxo normalmente não é reaproveitado igual a gente faz no engine gas da Thermo a gente precisa de um compressor ou de gerador de nitrogênio pra fazer esse corte aqui Vamos lá Continuando Muito bem Boas perguntas A gente eu tô gravando a apresentação e a gente vai disponibilizar em algum lugar eu ainda não sei exatamente onde se vai estar no site da analítica se chegará por e-mail mas a gente deve disponibilizar a gravação sim Continuando aqui na sequência das partes do ICP a gente chega até a ótica tá bom? E aí aqui a gente tem várias particularidades eu vou passar um vídeo pra vocês claro da ótica do equipamento da Thermo desse novo modelo que chama iCAP Pro depois um pouquinho mais pra frente eu vou falar um pouco das particularidades dele mostrar algumas aplicações vamos seguir vou tirar o som aqui o modelo é recém lançado alguns de vocês eu acho que falaram aí que tem o ICP da Thermo vocês provavelmente devem ter o iCAP 6.000 ou o iCAP 7.000 esse modelo ele deve ter mais ou menos um mês um mês e meio de lançamento e a gente tá trabalhando com ele hoje um pouco diferente hoje a gente tem realmente o menor ICP ótico do mercado em termos de bancada bem menor em termos de bancada o iCAP da série 7.000 e a gente trabalha com a tocha aqui na vertical um pouco diferente do que a gente trabalhava antes aqui é o compartimento da tocha então a gente tem a tocha o plasma sendo formado aqui a bobina de indução responsável também pela geração de radiofrequência aqui a gente tem a visão axial esse é um modelo duo vou comentar um pouco disso mais pra frente aqui atrás não sei se dá pra visualizar a gente tem um modelo a visão radial tá bom então exatamente através desse cone aqui que sai o gás que a gente corta a ponta do plasma e é reaproveitado da curga da ótica tá bom vamos seguir aqui aqui dá pra visualizar melhor a visão radial ok aqui é a pré-ótica onde os espelhos tem a função aqui de colimar realmente o feixe de luz das emissões que estão ocorrendo lá no plasma passa de uma fenda e aí a gente entra na ótica propriamente dito o espelho no final aqui a gente tem um prisma e uma grade echel pra fazer a dispersão de comprimento de on chegando até o detector o detector eu vou falar um pouquinho mais pra frente então essa é a ótica nosso sistema ótico do iCAP Pro vale dizer que a gente tem as duas visões a gente tem modelos de equipamento que pode ter a visão axial e radial ou um equipamento que tenha a visão radial dedicada a visão axial é quando a gente olha para as emissões que estão ocorrendo no plasma no sentido do plasma e quando a gente faz uma análise pela visão radial a gente está olhando para as emissões que ocorrem no plasma no sentido perpendicular ao plasma vou dar uma acelerada aqui que se não a gente vai demorar bastante resolução espectral é importante a gente ter uma boa resolução nesse instrumento porque a gente tem muitas linhas de emissão muitos comprimentos de onda de emissão para cada elemento então a gente tem por exemplo para o lítio 30 comprimentos de onda tinha 30 linhas de emissão mas para o ferro tem 4.757 então é importante que a gente consiga ter uma boa separação desses comprimentos de onda que vão fazer com que a gente não tenha interferências espectrais os responsáveis por fazer essa resolução espectral por fazer essa separação de comprimentos de onda são esses dispositivos óticos de dispersão no equipamento da terma a gente tem dois deles a gente tem o prisma é como se fosse o prisma é mais fácil de entender e a grade é Shelly a grade Shelly é uma grade que tem várias ranhuras essas ranhuras conseguem fazer a separação de comprimentos de onda quem já fez aulas experimentais de física tem um pouco dessa noção então aqui é só um exemplo por exemplo de a separação entre comprimentos de onda numa grade convencional e numa grade Shelly com a separação boa entre os comprimentos de onda estou falando que está falhando um pouquinho está normal tudo bem vou tocar o barco então esse aqui é o efeito que acontece quando a gente faz essa dispersão de comprimento de onda por exemplo quadro grade Shelly com prisma a gente tem os comprimentos de onda atingindo lá o detector em regiões diferentes e é assim que a gente consegue separar os comprimentos de onda porque cada comprimento de onda vai chegar numa região física mesmo do detector onde ele sabe que por exemplo esse ponto aqui em vermelho acima ele é o que chegar de emissão nessa posição é uma emissão proveniente de um comprimento de onda definido então é assim que a gente consegue mapear o detector e aqui quando a gente faz essa dispersão de grade Shelly e prisma a gente tem duas relações os comprimentos de onda diferentes e uma separação entre o que a gente chama de ordens de difração diferentes também então a gente vai poder visualizar isso em algumas outras imagens e isso é uma parte importante também da gente comentar bom passamos por ótica se passar pelo sistema de detecção existem vários detectores nesses equipamentos de espectroscopia o primeiro deles talvez que a gente deva comentar é a fotomultiplicadora um detector do tipo fotomultiplicadora ela faz a amplificação desse sinal exatamente trabalhando com a relação de de efeito fotoelétrico né então a gente tem a amplificação desse sinal através desses vários diodos a gente tem o detector do tipo CCD tá que é um detector um pouco diferente é esse é um detector que já vai conseguir fazer a análise simultânea de todos os comprimentos de onda ou fotomultiplicadora não é e ele é um detector praticamente muito igual muito parecido ao detector que a gente usa nas máquinas fotográficas tá e o detector CID que é o detector que a gente utiliza nos equipamentos da Termo é um detector patente da Termo tá então só a Termo possui e ele tem uma série de vantagens que ao longo da apresentação a gente vai comentar tá a gente lê faz a leitura de cada comprimento de onda cada pixel individualmente não sofre esse efeito gloomy que eu vou comentar possui embaixo o ruído e permite a foto espectral uma análise qualitativa esse daqui é um videozinho do do detector passa aí tá então o detector CID ele funciona parecido com o CCD também o CCD ele também vai ser um mar desses pixels o conceito de pixel é parecido com o da televisão mesmo quanto mais pixels melhor uma resolução de imagem cada pixel ele vai receber emissão proveniente de um comprimento de onda específico e ele vai funcionar como se fosse um detector individual tá então ele vai funcionar muito parecido com o CCD só que com algumas particularidades importantes que a gente vai comentar então o que é medido no momento em que a luz chega até esse pixel é medido a diferença de potencial gerada por essa luz a diferença de potencial que vai ser transformada lá no ICP no software do ICP em intensidade de luz tá bom depois essa luz ela vai ser esse pixel ele vai ser zerado né pra esperar a próxima leitura agora grosso modo é dessa forma que funciona um sistema de detecção bom a gente vai passar agora essa foi a parte da teoria a gente vai passar pra uma etapa de otimização de ICP e falar um pouquinho sobre as interferências eu queria fazer uma outra uma outra pesquisa rápida com vocês aqui é uma outra enquete então gostaria que vocês respondessem a enquete é sobre qual a maior dificuldade de vocês nas análises de rotina com ICP ótico tá então tem algumas opções gostaria de saber qual que é a maior dificuldade pode ter gente que acha que o preparo de amostra é uma dificuldade grande ou problemas com o sistema de introdução de amostra muitas vezes sensibilidade baixa ou então estabilidade robustez né a gente não consegue resultados visuais ao longo de um período ou mesmo os processos de interferência pode ser uma das dificuldades também esperar vocês responderem aí pra gente continuar pra essa etapa de de otimização e interferência deixa eu aproveitar pra tomar uma água aqui a gente passou de 300 pessoas assistindo esse webinar agradeço a todos vocês espero que esteja sendo útil pra todos bom vou vou encerrar a votação aqui é acho que eu compartilhei com vocês o resultado da votação e 40% das pessoas acham que realmente interferências é a maior dificuldade nas análises de rotina isso faz com que seja coerente o tema dessa apresentação então muito bom gente mas isso também faz com que a gente pense em fazer algum webinar relacionado com as outras as outras dificuldades de vocês também bom vamos seguir então é vou comentar sobre quais são os parâmetros críticos para que a gente tenha as melhores condições de operação de um ICP óptico e aí eu diria que os principais parâmetros críticos são esses aqui é um gerador de radiofrequência então a gente vai alterar ali a parte de potência da radiofrequência isso está relacionado com a transferência de energia de atomização ionização excitação com base naquela parte teórica que a gente viu o sistema de introdução a gente pode também otimizar esse parâmetro normalmente a gente pode ter interferências de transporte viscosidades diferentes das nossas soluções de introdução então a gente pode também ter que otimizar algum parâmetro nesse sentido e sistema de detecção também a gente pode trabalhar também com tempos de integração tempos de exposição do detector diferentes enfim variar bastante em relação nesse sentido então esses aqui são os parâmetros que a gente pode mudar potência de radiofrequência fluxo do gás auxiliar fluxo do plasma escolha do sistema de introdução fluxo do gás de nebulização e na parte de detecção a gente pode escolher comprimentos de ondas diferentes ou alterar tempos de exposição do detector diferente vamos falar sobre potência da radiofrequência esse é um parâmetro que a gente muda potência da radiofrequência normalmente com o aumento da potência a gente consegue sensibilidades um pouco melhores intensidade de sinal melhor só que a gente normalmente aumenta a intensidade de sinal do background também e aqui estão alguns pontos que a gente tem que prestar atenção em relação a potência aplicada a conservação da tocha realmente vale a pena aumentar essa potência qual o comprimento de onda que a gente estava utilizando se é um comprimento de onda de emissão atômico ou iônico isso faz diferença se a gente está trabalhando com solventes orgânicos por isso que eu comentei sobre as bases teóricas do ICP porque muitas vezes a gente consegue entender processos que estão acontecendo muito pela teoria mesmo em relação ao gás auxiliar qual que é a principal função dele a função do gás auxiliar é transferir a energia do plasma para a amostra e normalmente ele tem uma diferença grande ou não tão grande assim às vezes dependendo da matriz da sua amostra então normalmente a gente altera ele bastante quando a gente está trabalhando com solventes orgânicos o gás do plasma é o gás que é responsável pela formação do plasma normalmente depende um pouco da matriz e esse é um fluxo que normalmente para o equipamento da termo a gente altera pouquíssimo e a gente tem que prestar atenção com relação ao consumo de gás em relação a ele porque ele é o fluxo de argônio em qualquer ICP ele é o fluxo de argônio maior que a gente utiliza ou seja o que consome mais argônio o fluxo de gás de nebulização também é responsável pela nebulização da amostra vai ter um valor ótimo dependendo do nebulizador eu diria que dependendo da matriz da amostra também principalmente alterando de acordo com algumas propriedades fisico-químicas da amostra viscosidade tensão superficial esse tipo de coisa aqui estão alguns gráficos que eu tirei lá da minha dissertação de mestrado eu fiz o mestrado lá com o professor Pedro Vitoriano do Instituto de Química da USP não sei se tem alguém aí do grupo assistindo mas aqui a relação entre os parâmetros que a gente estipulou e a razão entre entre esses a intensidade de sinal desses dois comprimentos de onda aqui de magnésio tá esse é um teste esse é um teste que a gente faz de robustez do instrumento tá é um artigo de um de um autor que a gente chama de Mermê né o artigo o nome dele é Mermê e e ele faz uma estimativa da robustez do equipamento fazendo exatamente isso daqui e aí a gente consegue ver a relação qual que é a relação entre o aumento da potência da radiofrequência a variação do gás do plasma a variação do gás auxiliar de nebulização tá potência da radiofrequência a gente vê que ela melhora com o aumento da radiofrequência até chegar num momento que ela estabiliza né e aí a partir disso eu não tenho nem melhora nem piora em relação ao aumento da radiofrequência então por isso que eu disse que pro equipamento da Terra principalmente a gente em soluções aquosas a gente não muda muito vai sempre girar aqui em torno de 1150 1200 watts provavelmente né porque acima disso eu não tenho um ganho muito grande de robustez não tenho um ganho muito grande de intensidade de sinal e eu posso ter uma perda em relação ao consumo maior ao desgaste maior do da tocha tá então normalmente a gente não aumenta muito essa potência quando a gente tá trabalhando com soluções aquosas eu vou eu tenho como disponibilizar assim a dissertação é depois tudo que vocês quiserem de material é diferente né vocês podem entrar em contato comigo por e-mail pelo linkedin que a gente conversa e eu envio sim é o gás do plasma ele ele tem essa relação aqui como eu disse também você acha um ponto ótimo aqui mas que normalmente não tem um ganho muito grande em termos de robustez de sensibilidade também então a gente acaba trabalhando numa faixa aqui de 12 litros por minuto tá o gás auxiliar mais ou menos a mesma coisa a gente a gente tem um ponto em que ele que ele é um pouco melhor tá e os outros a gente não tem uma relação muito muito boa então a gente normalmente utiliza aqui em meio litro por minuto mesmo tá uma robustez e em relação ao gás de nebulização você vê que a gente tem um gráfico onde ele começa com uma robustez não tão boa tá atinge o seu valor ótimo e começa a cair novamente normalmente a gente trabalha aqui nessa faixa entre 0,45 e 0,5 litros por minuto e isso vai depender muito do nebulizador e da amostra da solução que a gente tá trabalhando tá esse talvez seja um parâmetro que mais depende assim da amostra ou do nebulizador isso aqui foi feito num nebulizador concêntrico comum tá beleza vamos lá olha aí já publicaram ali o o artigo que eu fiz esses gráficos baseados nesse teste aí muito bom e esses parâmetros são para a solução aquosa são para a solução aquosa vamos entrar no assunto de interferências agora então a gente considera a interferência e qualquer alteração provocada pelos contaminantes presentes na amostra que altere a emissão dos átomos ou as emissões dos íons é diferente do que ocorre na solução de calibração a gente pode definir interferência dessa forma e a gente tem alguns tipos que a gente pode observar em ICP a gente pode separar entre espectral de transporte e não espectral tá então interferência espectral seria talvez uma separação incompleta da radiação emitida pelo analito tá ou uma sobreposição mesmo ou então até uma interferência em relação a bandas moleculares ou background tá interferências não espectrais a gente pode definir aí como interferência de transporte são aquelas que afetam o processo de introdução da amostra o processo de nebulização é interferências de ionização e interferências químicas esses aqui são alguns dos tipos de interferências né espectrais tá a gente pode ter um background contínuo aqui um background mais ou menos inclinado dessa forma coincidência de linhas mesmo um background estruturado tem várias diferenças tá é interferência em relação às não espectrais interferências de transporte como eu já comentei são essas que estão relacionadas à introdução da amostra então estão diretamente relacionadas também às propriedades fisico-químicas da amostra viscosidade tensão superficial sólidos dissolvidos tá então por exemplo se você utiliza pra quem tava no seminário no webinar sobre preparo de amostra a Mariana comentou sobre ácido sulfúrico né que ele é mais viscoso tá então pode mudar o processo de nebulização então existem HF também costuma ser um pouquinho mais viscoso existem essas propriedades fisico-químicas que fazem diferença interferências de ionização são aquelas que acontecem quando ocorrem quando são introduzidas amostras contendo elevadas concentrações de um elemento facilmente ionizável sódio potássio costuma acontecer algum tipo de interferência desse tipo interferências químicas são mais críticas pra quando a gente tá trabalhando com suspensão ou com introdução de sólidos então falando sobre interferências comentando ali deixa eu ver a gente vai pode enviar o material por e-mail também a gravação vai ser disponibilizada eu ainda não sei exatamente mas a gente pode informar vocês fiquem ligados aí nas redes da analítica e nas nossas redes pessoais também no link de pessoal e sobre uso de padrão interno eu vou comentar daqui a pouquinho então interferências não espectrais a gente pode ter essas relações aqui densidade da solução pode alterar a taxa de aspiração alguma influência no tamanho da partícula viscosidade também pode diminuir a taxa de aspiração aumenta o diâmetro das gotas ou seja diminui a quantidade de amostra que a gente tá jogando no plasma e tensão superficial pode alterar alguma coisa também vale ressaltar aqui também em relação à temperatura de ebulição pressão de vapor do solvente que a gente tá trabalhando muitas vezes a gente tem que usar um acessório pra resfriar pra medida de ebulização pra gente não ter a evaporação de um solvente quando ele é orgânico por exemplo ele evapora muito rápido e no caso de interferências de transporte a gente pode utilizar algumas maneiras aqui pra que a gente lide com essa interferência então normalmente a gente prepara soluções de calibração e amostra no mesmo meio a gente pode trabalhar com curva de calibração com método de adição do analito a gente pode trabalhar com curva de calibração em meio da amostra com curvas de calibração matrizadas então a gente tem todas essas estratégias pra que a gente possa lidar com essas interferências espectrais normalmente é clássico a gente já utiliza na curva de calibração por exemplo o mesmo teor de ácido que a gente tem na amostra a gente pode trabalhar com curva analítica matrizada também que é bastante comum então por exemplo se a gente tá trabalhando com água salina a gente tenta estimar e tenta fazer com que a nossa curva de calibração tenha uma quantidade de sódio e potássio por exemplo parecida com a amostra que a gente tá trabalhando então a gente vai adicionar esses elementos também na curva de calibração e a gente tem a possibilidade de trabalhar com padrão interno o que o padrão interno faz também e no que ele nos ajuda por exemplo se a gente tá trabalhando com uma matriz que suja muito o nosso sistema de introdução e a nossa tocha e a gente tem uma batelada grande de amostra pra ser determinada por exemplo a gente tem aí uma batelada de 100 150 amostras de uma vez bem provavelmente a eficiência de nebulização por exemplo vai diminuir ao longo do tempo talvez a sensibilidade também diminua no geral algum aspecto instrumental vai mudar ao longo de toda essa batelada porque o sistema de introdução vai começar a se sujar o padrão interno ele consegue corrigir essas variações muito legal ao longo de um tempo então qual que é a ideia desse dessa desse sistema aqui com padrão interno né a gente vai adicionar na nossa curva de calibração e nas nossas amostras uma solução de um elemento que não é nosso analito tá e que tenha propriedades fisico-químicas parecidas com o elemento de interesse a gente vai adicionar uma mesma concentração em todas as soluções tanto curva de calibração quanto amostras tá e a gente vai passar a medir aqui encontrar a concentração através da curva de calibração com uma razão entre o sinal de intensidade do analito e do padrão interno tá de forma com que se ocorrer alguma variação a ideia é que o seu analito seu elemento de interesse vai variar da mesma forma que o padrão interno e aí a gente tá medindo o padrão interno ele vai conseguir descontar essa variação através da razão entre os dois tá não é tão trivial assim a utilização de um padrão interno muita gente usa ITRE como padrão interno escândio mas precisa acontecer uma pesquisa básica pra gente entender esses processos que estão acontecendo né as propriedades fisico-químicas do padrão interno tem que ser similar ao do analito e isso muitas vezes não é tão trivial de ser feito é e aí vai funcionar mais ou menos assim vamos dizer que ao longo do tempo a gente tenha essa variação aqui entre as intensidades de sinal do nosso analito tá o que acontece é que adicionando o padrão interno esse padrão interno ele vai variar da mesma forma que o nosso elemento do nosso analito variou tá e quando a gente fizer a razão entre a intensidade de sinal dos dois a gente tem um sinal mais constante então a utilização de um padrão interno é interessante nesse sentido tá então alguém falando ali que já trabalhou com 200 amostras por turno tá talvez seja interessante se você não enxerga muita robustez se você não enxerga muita estabilidade do sinal enxerga essa variação vai ser interessante mesmo trabalhar com padrão interno isso é muito legal vou falar um pouco sobre interferência espectral agora então tá interferências espectrais são realmente aquelas que tem algum tipo de sobreposição de sinal do espectro mesmo tá e a gente vai comentar um pouco sobre sinal de fundo ou background o background normalmente a gente tem um sinal de fundo que tá relacionado com emissões de átomos mesmo mas também com emissões de moléculas muitas vezes e com recombinações de íons com elétrons tá então por isso que a gente gera sempre um sinal de fundo então por isso que a gente nunca vê a intensidade de sinal do ICP óptico zerada né a minha base lá em zero de intensidade de sinal a gente sempre vai ter processos acontecendo que geram esse sinal de fundo tá e até por isso em todo ICP a gente desconta esse background esse sinal de fundo em relação a interferência espectral sobreposição mesmo é aquele negócio né a gente tem ali por exemplo pro alumínio 118 linhas de emissão no estado atômico mais 318 no estado iônico né então a gente tem linhas atômicas e linhas iônicas as inúmeras ali é imagina isso de todos os elementos presentes na amostra inevitavelmente em algum momento pode ocorrer sobreposição então nesse momento aqui eu vou dar uma pincelada no equipamento da termo pra gente é pra eu explicar como ele lida com interferências e como a gente pode lidar um pouco melhor com as interferências em relação a isso eu vou mostrar também algumas aplicações e algumas maneiras de lidar com interferências esse daqui é um equipamento novo da termo tá o iCap Pro então essas são as principais ideias dele né um equipamento menor da bancada de tamanho de bancada do mercado hoje a gente melhorou na robustez conseguiu uma maior velocidade de análise também hoje o iCap Pro ele faz uma medida simultânea de todo o espectro numa única aquisição então a gente consegue numa única medida ler faixas do comprimento de onda do UV e do visível isso é muito interessante porque torna as análises mais rápidas e assim mesmo a gente tem um modo em que a gente pode aprimorar a sensibilidade na faixa do UV visível onde a gente melhora aí entre 10 e 20% em comparação com outro modo de aquisição única buscando uma sensibilidade melhor exatamente naqueles elementos onde a concentração normalmente está mais baixa a gente melhorou muito na velocidade no tempo então a gente consegue deixar o equipamento do seu desligado e sem purga em 15 minutos ele está operacional para ser feito a qualquer medida se a gente deixar no modo stand-by em até 5 minutos a gente consegue começar a fazer as análises então a gente melhorou muito esse tempo de de warm-up que a gente comenta e algumas diferenças grandes que também a gente tem em relação ao nosso detector detector SID então lembra que eu fiz algumas algumas ressalvas lá no início agora eu vou comentar sobre elas as duas principais diferenças do nosso detector para os concorrentes são essas duas aqui a primeira que esse tipo de tecnologia SID que a sigla quer dizer Charge Injection Detector a gente consegue não ter esse efeito que a gente chama de blooming além da gente conseguir fazer uma foto espectral que chama full frame vamos lá nesse efeito blooming o que que significa esse efeito blooming é um efeito que acontece em detectores CCD como eu comentei detector CCD é um detector de máquina fotográfica é um detector que a gente usa aqui no celular é o que a gente usa em qualquer máquina fotográfica esse efeito blooming é o efeito que ocorre em detectores CCD e todo mundo conhece olha essa imagem ao lado todo mundo já tentou tirar uma foto assim com uma luminosidade muito grande se tivesse uma pessoa aqui na frente ainda dessa foto ficaria mais difícil ainda ou você iria conseguir focar a pessoa e o fundo iria ficar estourado ou disperso então é isso que acontece no detector CCD então a gente tem aqui a representação dos pixels e por que que acontece essa imagem fica estourada exatamente por conta disso quando a radiação chega num pixel esse pixel vaza radiação nas laterais para os pixels vizinhos vou colocar de novo esse videozinho fazendo com que a imagem fique saturada dessa forma a mesma coisa pode acontecer no ICP ótico imagina se eu estou determinando claro uma intensidade de sinal de um elemento aqui muito alto vamos por sódio e aqui eu tenho um comprimento de onda de um outro analito que eu estou tentando determinar que está em baixa concentração eu não vou conseguir fazer essa determinação o que vai acontecer é que essa alta intensidade vai saturar os pixels vizinhos e eu não vou conseguir ter essa relação entre concentrações baixas e concentrações altas com uma grande eficiência então esse é o efeito gloom esse efeito não ocorre no detector da termo é inerente da detecção mesmo se vocês quiserem que um artigo muito bom sobre esse detector que claro envolve muita eletrônica muita física mas eu posso passar para vocês depois é só vocês pedirem para mim e aí esse detector ele ele não sofre esse tipo de efeito tá a outra vantagem interessante é que é que a gente é outra coisa interessante é que a gente faz também esse modo de foto espectral tá o que é essa foto aqui isso daqui é uma imagem do detector de todas as emissões que estão chegando nele provenientes lá de uma amostra cada ponto luminoso desse daqui diz respeito a uma emissão num determinado comprimento de onda então a gente pode dizer que esse ponto luminoso aqui é uma emissão de potássio por exemplo de um comprimento de onda específico de potássio o equipamento da Thermo por conta do detector dele permite que a gente faça essa imagem espectral e o software utiliza essa imagem espectral para fazer uma análise qualitativa então lá dentro do software da Thermo a gente tem essa opção aqui de element finder nesse element finder a gente consegue fazer uma análise qualitativa a gente pode introduzir uma amostra completamente desconhecida e o software ele vai fazer a avaliação daquelas imagens de full frame ou o echelograma é o nome técnico dele o nome acadêmico dessa imagem ele vai fazer a avaliação dessa imagem encontrando todos os pontos ali de de emissão e vai me dizer quais elementos estão presentes na amostra não em concentração uma análise qualitativa mas ele pode me indicar quais elementos estão presentes na amostra se eu fizer se eu selecionar alguns analitos de interesse com base no que o software encontrou na amostra ele vai me indicar os melhores comprimentos de onda para eu fazer a determinação dos analitos que eu selecionei então isso é uma vantagem legal porque eu desconheço totalmente a amostra eu faço essa análise qualitativa e vejo que essa amostra tem muito silício por exemplo e aí o meu software ele vai me indicar os melhores comprimentos de onda para eu determinar os meus analitos fugindo de possíveis interferências relacionadas ao silício então essa é uma vantagem muito interessante deixa eu ver algumas perguntas aqui sim a termo melhorou bastante em relação a esse tempo de estabilização tipo quando você coloca água numa tinta guache isso é pode ser uma boa explicação se possível disponibilize algum material sobre o full frame eu já utilizei para análises qualitativas posso disponibilizar alguma coisa assim Guilherme a Fabiana pediu o artigo do CID legal depois me manda um e-mail ou me manda uma mensagem no LinkedIn que eu te passo sim e qual a melhor forma de analisar elementos de alta intensidade utilizando 7000 seria analisar separadamente ou não tem problema em analisar todos na mesma corrida eu diria que não tem problema analisar todos numa mesma corrida já fiz essa análise inúmeras vezes no 7000 sem problemas o 7000 tem o mesmo tipo de detecção do iCap Pro é o mesmo detector tiveram algumas melhorias que eu vou mostrar agora mas é basicamente o mesmo detector quais foram as melhorias que foram feitas nesse detector em relação aos modelos anteriores outra pergunta posso usar nitrogênio para a purga e corte do plasma sim pode usar nitrogênio para a purga e o corte do plasma com que frequência devemos fazer a limpeza da câmera de limpeza peraí peraí que já está subindo muita pergunta eu respondo as outras no final vamos lá vamos tocar aqui sobre o CID as melhorias que foram feitas primeira coisa o CID ele do iCap Pro ele está 30 a 40% mais rápido em cooperação aos modelos anteriores da Thermo mesmo ele se tornou um detector mais rápido e ele tem uma matriz de pixels muito maior do que o modelo anterior então o que significa antes o tamanho desse pixel era de 27 micrômetros quadrados agora é de 12 micrômetros quadrados então qual que é a vantagem disso isso tem muito relação com os conceitos que a gente tem de uma televisão mesmo ou de uma câmera fotográfica de uma imagem se a gente tem mais pixels a gente consegue uma resolução de imagem melhor eu não estou falando de resolução espectral a nossa resolução de separação espectral tem muito a ver com os nossos elementos dispersivos com a grade shell com o prisma e a gente mantém a mesma resolução que a gente tinha nos modelos anteriores mas agora a gente tem uma qualidade de imagem melhor e uma separação das ordens de difração melhor eu vou mostrar isso para vocês e aí com essa separação melhor de ordens a gente consegue resolver muitos problemas que a gente tinha antes com algumas matrizes então isso vai ser muito interessante também eu vou mostrar isso no decorrer da apresentação muito bem vou continuar com as interferências espectrais e como que a gente pode lidar com isso então foi só uma pincelada mesmo sobre o iCAP Pro uma visão geral dele algumas melhorias que tiveram mas a minha ideia realmente do webinar é passar compartilhar um pouco de conhecimento compartilhar um pouco de informação com vocês para ser útil no dia a dia de vocês se vocês quiserem saber eu vou apresentar mais algumas coisas do CP da Term do iCAP Pro mas se vocês quiserem saber mais informações também entre em contato comigo e vai ser muito bom compartilhar essas informações com vocês então em relação a sobreposição de sinal entre elementos a gente tem algumas alternativas a gente pode escolher uma outra um outro comprimento de onda fugir daquela interferência escolhendo um outro comprimento de onda a gente pode fazer um uso de algumas ferramentas matemáticas também e em relação ao background normalmente a gente tem os descontos que o software permite a gente fazer e como que a gente identifica que uma interferência está ocorrendo isso daqui são algumas estratégias básicas lá das aulas do mestrado também que a gente pode utilizar para identificar uma interferência e às vezes tem alguns métodos muito simples que a gente nem imagina por exemplo esse daqui é um método muito simples a gente pode identificar que uma interferência está ocorrendo através de um método de diluição se a gente tem uma amostra lá que está dando mil contagens de intensidade de sinal e a gente fizer diluições sucessivas dessa amostra e fazer as medições aqui de intensidade de sinal dessas diluições a gente tem que ver uma proporcionalidade se a gente não identificar uma proporcionalidade é porque existe um processo de interferência ocorrendo claro se tudo foi feito corretamente tem um processo de interferência ocorrendo se eu não tenho uma proporção claro considerando um mínimo erro ali mas se a gente não tiver essa essa proporcionalidade a gente tem uma interferência ocorrendo a gente tem uma estratégia instrumental que a gente comentou a gente pode visualizar de forma anterior à medição quais são os elementos que interferem no seu analito então por exemplo se eu tiver se eu quiser fazer uma determinação de cadmium isso aqui é uma imagem do nosso software o software da Tern se quiser analisar uma imagem de cadmium ou analisar uma amostra de cadmium nesse comprimento de onda aqui de 228 ele me fornece os possíveis comprimentos de onda que vão interferir nesse que eu estou querendo determinar e aqui a imagem a representação gráfica dessas duas tabelas em amarelo eu tenho um sinal do meu analito em vermelho eu tenho um sinal das minhas possíveis interferências então até antes de eu fazer a análise em si eu consigo visualizar que por exemplo o escândio e o arsênio podem interferir na minha análise de cadmium então se eu tiver esses elementos se eu souber que tem esses elementos na minha presença na minha amostra eu vou ter que escolher algum comprimento de onda diferente ou já vou ter que pensar numa estratégia para lidar com essa interferência outra maneira da gente identificar que uma interferência está ocorrendo é fazer a avaliação de resultados a partir de amostras certificadas um material de referência certificado então a gente tem um material que a gente tem uma certificação da concentração do nosso analito de interesse a gente vai medir as nossas amostras e pelo mesmo método que a gente mediu as nossas amostras a gente vai fazer a medição desse material de referência e verificar se o valor que a gente encontrou de concentração do material de referência é parecido com o valor certificado e dessa forma a gente consegue identificar se uma interferência é ocorrente ou não e aí a gente tem vários fornecedores desse material certificado às vezes a gente não vai encontrar o material certificado idêntico à amostra que a gente está trabalhando o ideal é que seja o mais parecido possível o material à amostra que a gente está trabalhando e aí tem vários institutos que fornecem esses materiais IPT o NIST alguns outros aqui os órgãos europeus e até a Embrapa São Carlos também fornece alguns materiais certificados se eu não me engano de graça não sei se precisa comprar tem que entrar em contato com eles mas na área principalmente de solos outra maneira de identificar uma interferência é fazendo testes de adição e recuperação provavelmente vocês já devem estar acostumados com esse tipo de teste então a gente vai adicionar um padrão do nosso analítico um padrão conhecido na nossa amostra fazer a medição da amostra antes ela vai dar uma quantidade de contagem de intensidade de sinal adicionar esse padrão e tem que seguir uma proporcionalidade se não seguir uma proporcionalidade é um forte indicativo de que está ocorrendo algum processo de interferência na nossa amostra isso aqui é uma maneira muito comum muita gente faz isso aqui como que a gente pode verificar se está ocorrendo alguma interferência uma metodologia a gente pode fazer uma curva de calibração sem amostra e uma na presença da amostra e comparar as duas curvas de calibração as duas curvas de calibração elas têm que ter uma angulação muito parecida tá se elas não tiverem essa angulação muito parecida que a gente pega ali exatamente da equação da reta a gente provavelmente tem um processo de interferência acontecendo então a gente compara as duas curvas de calibração tá bom por exemplo a gente fez aqui coeficiente angular de uma curva sobre a outra deu praticamente um praticamente iguais se a gente fizesse o coeficiente angular e já desse uma diferença razoável aí a gente tem um processo de interferência acontecendo tá outra coisa que a gente pode utilizar é pra lidar com uma interferência é uma curva de calibração na amostra tá então a gente vai pegar a nossa amostra fazer uma medição dela e vamos adicionar concentrações cada vez maiores do padrão do analito que a gente quer determinar nessa solução de amostra e fazer como se fosse uma curva de calibração em amostra tá isso aqui é talvez uma das melhores maneiras de se lidar com uma interferência em uma amostra só que é uma maneira muito penosa de fazer né pra quem aí comentou que tem uma batelada de 200 amostras por turno fica complicado totalmente inviável de fazer isso pra todas as amostras mas pra quem trabalha com pesquisa e tá lidando com algum tipo de interferência complexa pode fazer algum teste desse tipo aqui né se a gente extrapolar a curva aqui até o eixo X a gente consegue enxergar a concentração do do nosso analito presente na amostra tá e numa condição perfeita né uma condição onde a gente tá na própria amostra com os interferentes envolvidos na amostra enfim uma condição perfeita seria essa tá aqui tá mostrando a absorbância poderia ser usado essa mesma metodologia pra uma absorção atômica ou pra um ICP e um outro método que a gente já comentou também lá na etapa de de efeitos de transporte né compatibilização de matriz né a gente tentar deixar o nosso meio da curva de calibração o mais parecido possível com a nossa amostra então compatibilizar a matriz e aí agora tem alguns exemplos de como o ICAP Pro vem conseguindo superar algumas interferências importantes tá algumas realmente por conta do da tecnologia do detector que a gente possui tá então esse daqui é um exemplo de uma aplicação foi desenvolvida no ICAP Pro com análise de 21 determinação de 21 elementos traços em cobre ultrapuro quer dizer a gente tá avaliando alguns elementos na faixa de ppb na faixa de ppb mesmo e na junto na amostra eu tenho 50 mil ppm de cobre né uma interferência muito grande e a gente conseguiu fazer uma separação muito boa entre analitos e interferente tá esse daqui é uma pequena imagem do full frame a gente consegue fazer uma separação muito boa entre chumbo e cobre né nas ordens de difração mesmo é esse daqui talvez seja o caso até do pessoal da Paranapanema não sei se tem alguém aí assistindo mas um resultado muito bom muitos ICPs tem dificuldades para fazer esse tipo de análise outra outra análise que a gente consegue fazer o pessoal tem um alguém de Paranapanema ali seria a aplicação de vocês basicamente esse daqui né vários elementos traço na presença de cobre ultrapuro é outro outro exemplo legal que a gente tem de como o ICP Pro consegue fazer essa separação e resolver essa interferência nesse caso aqui onde a gente está determinando 50 ppb de níquel e ferro na presença de 5000 ppm de cobalto você vê aqui nos espectros que a gente consegue fazer essa separação muito boa em relação a essa interferência presente aqui tanto nesse comprimento de onda de ferro quanto nesse comprimento de onda de níquel tinha alguns clientes do modelo interior da termo que já tinham dificuldade para fazer essa análise e agora não tem dificuldade mais com a ICP Pro e a mesma coisa para outros ICPs de outras marcas costumam ter muita dificuldade para fazer esse tipo de aplicação outra aplicação interessante que a gente tem com uma imagem aqui do full frame bonita é em relação a análise do grupo da platina a gente consegue fazer essa separação dos elementos fazendo com que nenhum interfira no outro normalmente são matrizes que tem alto teor de cobre a gente vê o sinal do cobre aqui bastante intenso mas a gente vê também o sinal aqui do cobre do cobalto que seriam matrizes e a gente vê o sinal do palágio no meio de toda essa confusão muito bem separado então a gente conseguiu fazer essa determinação com muita eficiência aqui na análise do grupo da platina e aí tem algumas outras aplicações eu já vou enviar algumas applications que eu tenho aqui pra vocês vocês podem baixar deixa eu só pegar eles aqui pra vocês por exemplo do grupo da platina eu tô compartilhando com vocês vai aparecer uma janela onde vocês podem baixar então essa aplicação do grupo da platina tá aí pra vocês eu vou colocar outra aplicação que é essa de análise de água mesmo do EPA pra vocês vou compartilhar também então está sendo compartilhada aí com vocês é só vocês baixarem e uma outra que eu vou mostrar também que é a análise de nafta sendo compartilhada com vocês aí também e vou aproveitar também aqui pra compartilhar o catálogo do iCap Pro pra vocês darem uma olhada até em questão de até em questão de de sensibilidade enfim vocês estão conseguindo estão conseguindo baixar aí encontraram onde baixa eu tenho um application pra análise de de etanol sim deixa eu pegar ele aqui deixa eu pegar só que não é no iCap Pro tá é no modelo antigo no no iCap 7000 mas vai funcionar parecido tá bom normalmente esse esse application faz necessário o uso de um acessório que até a gente pode comentar num outro seminário naquele sobre introdução de amostra um acessório que chama isomist tá que serve pra pra trabalhar com solventes voláteis tá bom então acabei de compartilhar aí se você puder baixar pra quem perguntou sobre a aplicação com etanol bom uma das aplicações que eu passei pra vocês foi essa daqui que foi esse método EPA tá principalmente pra mostrar a velocidade do instrumento do EQF Pro a gente conseguindo aí um tempo de 40 segundos de telefone pra cada análise alguém falou que tá assistindo pelo pelo smartphones se tiver dificuldade pra baixar depois me mandam escreve uma mensagem no LinkedIn no e-mail que eu envio pra você então uma metodologia que é onde a gente conseguiu fazer todo o escopo da EPA que seria mais ou menos o nosso nosso Conama em 40 segundos de tempo de análise então com consumo de 11 litros de argônio por amostra isso é realmente muito baixo depois vocês comparam isso com outros fabricantes isso é um tempo muito bom mesmo falando ainda um pouco sobre velocidade sobre tempo de análise olha só a gente consegue fazer uma aplicação de óleos lubrificantes um tempo de análise de 10 segundos por amostra isso é muito pouco ou então uma aplicação de solos aqui com 20 segundos de tempo de análise tá bom vamos lá outra aplicação aqui de nafta tá eu não sei se eu acho que eu compartilhei essa com vocês também né deve ter compartilhado deixa eu ver aqui de nafta tá sendo compartilhada ele também usa esse mesmo acessório igual da análise de etanol tá então vocês podem dar uma lida quem tava perguntando nessa aplicação aqui também utilização desse acessório que a gente chama de isomist né então é bom dar uma olhada nessa aplicação embaixo ppb análise de orgânicos num equipamento radial tá isso é muito interessante dê uma olhada nessa application não vou discorrer sobre eles tava pensando também em fazer alguns webinars sobre aplicações né curtos coisa de 15 20 minutos depois vocês me falam se acham legal fazer o webinar de 15 minutos sobre uma aplicação específica a gente entra comenta a aplicação e e trabalha dessa forma de repente talvez sejam um webinar alguns webinars legais de se fazer também sobre aplicações específicas e aí depois vocês me comentam aí quais aplicações que vocês gostariam de ver tá basicamente era isso que eu queria passar pra vocês pessoal gostaria de agradecer bastante a audio que seria uma boa eu enviei o de etanol se você não encontrou vai ali em event board e em shared files eu não sei se tá em português ou em inglês de vocês e aí vocês conseguem visualizar todos os os applications que eu passei mas eu posso tentar passar de novo aqui deixa eu ver gente agradecer demais a presença de vocês os meus contatos estão aí podem me adicionar lá no linkedin ou mandar e-mail que eu teria um prazer de de conversar com vocês de tirar alguma dúvida de enviar algum material foi muito legal esse webinar foi muito legal estar com vocês se vocês quiserem fazer alguma pergunta o tempo é agora tá então vamos abrir aí para algumas perguntas a gente deve enviar por e-mail a apresentação se não chegar para vocês escrevam um e-mail para mim vamos lá vamos lá questão da limpeza da tocha tá a limpeza da tocha a gente a frequência né você estava perguntando sobre frequência isso vai variar muito mesmo tá limpeza da tocha é algo que varia bastante tem cliente nosso que trabalha com água não sei se tem alguém da Sabesp aí pode até comentar tem uma limpeza da tocha muito mais esporádica do que quem trabalha com sei lá com com geologia ou então com com metalurgia alguma coisa desse tipo tá então vai variar bastante a frequência deixa eu ver são muitas perguntas Arsene Cachaça eu tenho um application note sobre análise de whisky muda a bebida mas deve funcionar parecido posso mandar me pede depois por por e-mail ou pelo LinkedIn qual o nebulizador qual o tipo de nebulizador para análise de amostras minerais depende exatamente da matriz exata que são esses minerais mas eu diria que ou o meramiste talvez fosse a melhor opção ou um nebulizador concêntrico com o diâmetro de capilar um pouco maior para suportar teorias de sólidos dissolvidos maior quanto ao argônio o equipamento continua sendo usado o argônio 5.0 a gente indica a terma indica utilizar o argônio 5.0 sim tem alguns clientes que utilizam até de uma qualidade um pouco menor mas a gente indica 5.0 tá porque a utilização do do manganês para avaliar a performance era do magnésio tá naquele artigo do mermê dá uma lida lá depois teve alguma pessoa que enviou mas tem toda a explicação do porquê utilizar exatamente esses dois comprimentos de onda de magnésio para avaliar a robustez do equipamento né gostaria de saber sobre o nebulizador ultrassônico qual a aplicação segmento o nebulizador ultrassônico tem a principal vantagem de melhorar a sensibilidade do instrumento tá então a gente consegue jogar muito mais amostra lá pro plasma a gente aumenta a intensidade de sinal então normalmente serve pra isso tem várias aplicações posso passar algum material pra você depois depois você me pede e eu posso passar algum material pra vocês como melhorar limite de quantificação do mercúrio tá o mercúrio eu não sei que limite que você tá querendo atingir mas o mercúrio é um dos elementos que a gente pode fazer uma reação prévia a gente pode fazer uma reação onde a gente já reduz atomiza o mercúrio antes de ser introduzido no no ICP no plasma tá então talvez seja tema pra gente discorrer mais sobre isso num webinar sobre geração de dretos entre o nobilizador Vigrub e Miramiste qual o melhor pra análise de amostras salinas salobras é preciso alterar alguma configuração do método minha opinião particular Miramiste eu diria que é o melhor pra você trabalhar com amostras salinas e vai precisar alterar alguma coisa no método sim porque você trocou o nebulizador você provavelmente pode ser que você troque os valores de fluxo de nebulização ótimos tá então é melhor você otimizar os parâmetros quando você fizer a troca do nebulizador vamos lá vamos lá como realizar desobstrução do nebulizador concêntrico isso é uma boa pergunta o nebulizador concêntrico tem um capilar muito fininho lá dentro é muito difícil de eu conseguir desobstruir tá pra ser sincero porém a analítica depois você entra em contato comigo o Johnny a analítica ela tem um ultrassom tá um banho de ultrassom que trabalha numa frequência de ultrassom mais branda normalmente a gente não pode colocar um nebulizador no ultrassom que ele vai quebrar o capilar lá de dentro vai vibrar e vai quebrar mas nesse ultrassom que a analítica vende a gente consegue ter uma frequência mais branda de ultrassom e dessa forma fazer a limpeza com muita eficiência tá então me manda uma mensagem que a gente manda um catálogo alguma coisa sobre isso nos slides tinha um vídeo do youtube sobre ccd tem como compartilhar o link me pede que tem como compartilhar sim mas também não é difícil de achar não tá se você colocar blooming ccd foto alguma coisa assim em inglês ele deve achar o vídeo mas me pede depois que eu passo para análise de derivados do proetróleo é preciso algum nebulizador específico depende de como você faz essa análise não sei se você faz digestão ácida da sua amostra ou se você dissolve em solução orgânica em solvente orgânico então dependendo dessas características é interessante ter um nebulizador específico se você está usando solução aquosa ou orgânica tá utilizando as amostras de referência para conseguir resultados com o fator o que você acha não entendi muito bem a pergunta mas parece que você usa um fator para corrigir né eu acho que seria o ideal você conseguir um resultado ótimo da sua do seu padrão certificado a ideia é que você tem um método onde você consiga atingir o valor do certificado muito parecido com o que está realmente no documento então o ideal é que a gente vocês conseguissem atingir isso vamos lá são muitas perguntas como evitar obstrações do nebulizador e na câmera incrustrações no nebulizador e na câmera ciclônica existe um acessório Marcos que chama umidificador de argônio talvez a gente possa mostrar também num webinar sobre introdução de amostra ele é utilizado quando a gente tem amostras com concentrações muito altas e basicamente ele umidifica o argônio antes dele chegar no nebulizador isso costuma evitar muito entupimento de nebulizador então isso é interessante qual a porcentagem de economia do argônio usando gás de refrigeração da ótica como gás de corte do plasma a gente provavelmente tem uma economia de aproximadamente 3 litros e meio de argônio por minuto para o equipamento da termo aí se você for considerar algum concorrente você tem que avaliar quanto que ele usa de purga e você vai conseguir enxergar o quanto você poderia o quanto ele usa de gás para cortar o plasma a conta do plasma e aí você enxerga o quanto ele economizaria vamos lá vamos lá quanto tempo de pressão ideal para a purga do iCAP 7000 essa purga é realizada em quais partes dos componentes do equipamento a purga serve para tirar todo o gás que não é argônio da ótica porque vapor de água oxigênio eles absorvem radiação na faixa do V então se eu tiver esses vapores dentro da ótica eu vou perder sensibilidade na faixa do V então por isso que a gente expulsa esses gases e por isso que a gente coloca argônio ou nitrogênio quanto tempo varia um pouco para o iCAP 7000 para o iCAP Pro foi aqueles valores que eu mostrei para vocês então para o 7000 o mínimo que a gente fala é uma hora de purga e se você quiser resultados melhores na faixa do V vai ser um tempo um pouco maior consigo pegar esse webinar junto com o de preparo de amostra no site a gente vai tentar disponibilizar no site a gente vai informar fiquem ligados lá no nosso Instagram LinkedIn da analítica utilizamos apenas ácido clorítrico para abertura de amostras rações o melhor seria misturar com ácido nítrico um para um isso é uma avaliação que vocês vão ter que fazer pode ser que melhore talvez não precise ser um para um eu utilizaria talvez uma água régea invertida depende um pouco muito da característica da amostra mas isso pode ser que a gente mostre em algum outro momento também existe uma metodologia para avaliação de das digestões ácidas que é a avaliação de carbono residual a gente pode comentar sobre isso em algum outro webinar tá bom vamos lá como melhorar o limite de quantificação para o urânio para chegar menor do que 0,015 ppm tá bom o urânio talvez não tenha nenhuma especificidade muito grande tá o ideal é realmente sempre verificar que se você está com todo o sistema de introdução de amostras muito bem limpo enfim todas as condições muito bem estabelecidas para que a gente consiga atingir uma melhor sensibilidade uma opção para atingir limites ainda menores do que os limites instrumentais do equipamento que vocês têm é trabalhar com um nebulizador ultrassônico tá inevitavelmente ele vai melhorar a sensibilidade porque ele tem uma eficiência de nebulização maior tá então isso é muito é muito interessante vocês devem pensar buscar informações sobre nebulizador ultrassônico vamos lá qual o fluxo de argônio para a purga 1,5 quando o equipamento tá em stand-by 3,5 quando o equipamento tá com plasma ligado pode postar um material sobre grade e shell posso disponibilizar entre em contato comigo e legal acho que foram essas as perguntas é vale lembrar o Anderson lembrou bem um nebulizador ultrassônico ele não é um nebulizador comum tá ele é um acessório que tem um valor elevado mas que tem um custo-benefício dependendo da sua aplicação muito grande tá então é interessante de vocês avaliarem sim talvez a gente faça um outro webinar apontando os grandes benefícios de utilizar um nebulizador ultrassônico é como se fosse um acessório mesmo né e eu acho que é isso gente a gente tá com praticamente duas horas de webinar gostaria de agradecer novamente vocês e eu vou fazer uma última uma última enquete aqui que eu tava quase me esquecendo de fazer que é em relação ao que vocês acharam e o que vocês gostariam de ouvir nos próximos webinars nas próximas apresentações tá então por favor respondam são três perguntinhas pra gente poder trazer um conteúdo que seja útil pra vocês né a ideia é a gente compartilhar realmente nossas experiências e discutir realmente sobre as possibilidades e dessa forma aprender com vocês e de alguma forma ajudar também o trabalho de vocês tá bom respondo aí são três perguntinhas como vocês souberam do evento pra gente conseguir chegar melhor até vocês é o que você achou da apresentação e qual outro assunto que vocês gostariam de que a gente abordasse né a gente comentou aqui eu tenho algumas ideias gostaria talvez de fazer um sobre a introdução de amostra e automação pra ICP ótico e ICP MS gostaria de fazer um sobre absorção atômica também vou fazer um sobre absorção atômica parecido com esse daqui a gente poderia fazer webinars mais curtos de 10 a 15 minutos sobre aplicações específicas e outra coisa que eu tinha imaginado também é fazer webinars com clientes nossos mostrando aplicações deles né como eles têm resolvido os problemas que eles têm encontrado no dia a dia de repente a gente pode chamar algum de vocês pra apresentar junto com a gente esperar mais um pouquinho bastante respostas aí e ainda vou deixar pra vocês aqui os próximos seminários que a gente tem programado já pra fazer então a gente tem programado o ICP MS segunda-feira então quem não tiver inscrito ainda se inscrevam lá pra gente poder conversar sobre o ICP MS também e a gente vai ter um específico de análise direta de mercúrio tá pra quem perguntou aí sobre o mercúrio a gente vai ter um seminário sobre o equipamento da Milestone DMA80 que exatamente faz a análise direta de mercúrio sem preparo de amostras tá eu vou deixar aqui o link pra vocês vou encerrar aqui a votação não tem experiência em ICP MS será que dá pra acompanhar dá tranquilo pra acompanhar vou tentar ser o mais didático possível ó o Luiz Felipe tá postando aí o link do ICP MS brigadão e do DMA80 também existe análise direta de urânio que eu me lembre não Marcos se você ficar sabendo de alguma coisa me avise também tem algumas pessoas votando ainda dentro dessa dentro da página da analítica no nessa plataforma na plataforma no ClickMeeting a gente consegue vocês conseguem ter acesso a outros seminários também que a gente tá fazendo não tanto da parte de química analítica o Paulo tá fazendo alguns seminários na área de microscopia ele vai falar algumas aplicações específicas de MEV de microscopia de força atômica e a gente tem alguns seminários acontecendo de outros instrumentos também na analítica se não me engano vai ter um sobre lavadora de vidraria vou encerrar aqui a votação beleza obrigado gente por por votarem deixa eu deixar eu vou deixar aqui a programação vocês tá então segunda-feira tem de CP depois depois tem um seminário sobre microscópio de força atômica lavagem de vidraria mais dois seminários sobre microscópio e análise direta de mercúrio tá bom obrigado gente é a gente vai vai conversando a gente vai se encontrando nos webinars estão aí os meus contatos se vocês quiserem entrar em contato pedir alguma informação podem entrar e brigadão pela pela paciência de vocês e pelo interesse tá bom gente até mais